Olá amigo telespectador da rede de TV Mais, TV Arte HD, sejam bem-vindos na volta do plantão de notícias que vocês acompanham com a gente, o noticiário do Brasil, do mundo e da nossa região. Vamos às principais manchetes do dia. Servidores seguem com protesto para impedir a entrada de novos gestores em Hospital Federal de Bom Sucesso. Bolsonaro confirma a candidatura à presidência de 2026, mas tem surpresa. Moradores de Rio das Ostras estão sem abastecimento de água há duas semanas. Lumiar comemora 135 anos com festa neste sábado. Estão abertas as matrículas para a Educação Infantil de 2025 em Guapimirim. Prefeito eleito de Rio das Ostras quer pente fino nas contas da Prefeitura. E você acompanhando as notícias locais dos municípios de cobertura da nossa emissora, a previsão do tempo, acompanha também os esportes e, como já falamos, notícias do Brasil e do mundo. Está no ar o plantão de notícias. Servidores do Hospital Federal de Bom Sucesso, o HFB, na zona norte do Rio de Janeiro, permanecem na porta da unidade. A entrada de funcionários do grupo hospitalar Conceição, o GHC, de Porto Alegre, responsável pela nova gestão. Até às 16 horas de quarta-feira, os novos gestores, que passaram terça-feira tentando, em vão, entrar na unidade, ainda não haviam comparecido ao Hospital de Bom Sucesso. Cristiane Gerardo, auxiliar de enfermagem e dirigente do sindicato, que está lá, ao lado de outros manifestantes, em colchonetes na direção e na porta do hospital, produzindo cartazes, reafirmou que não sairão do local. Rodrigo Amorim traz mais detalhes. Acompanhe. Os servidores federais estão em greve desde maio deste ano e já vinham realizando manifestações contra a intervenção do grupo gaúcho no hospital. Procurado, o Ministério da Saúde mencionou o despacho emitido pela Justiça Federal determinando que os manifestantes não impeçam o acesso de equipes da pasta e do GHC e lamentou que o movimento na porta do hospital ainda prossiga. O Ministério não respondeu sobre prazo o uso de forças policiais para intervir na situação. afirmou apenas que aguarda o cumprimento da decisão da Justiça para que o processo de transição na gestão do HFB ocorra de forma pacífica. Ao longo do dia, apenas uma viatura da Polícia Militar tem acompanhado o movimento. Vamos agora à notícia da política que tem uma aí nova e quente. Bolsonaro em queda com o PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou que é candidato da direita para a presidência da República em 2026. Notícias com a Dilma Becker dá os detalhes. A declaração rebate o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que disse em entrevista à Globo News no último dia 11 que os primeiros da fila para a disputa são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, e Eduardo Bolsonaro, PLSP. Em entrevista ao portal Auri Verde Brasil, que é alinhado ao bolsonarismo, o ex-presidente se queixou de não ser nada no partido. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Há duas condenações. Uma por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião do presidente com embaixadores estrangeiros em julho de 2020. E dois, e outra pelos mesmos motivos por promover sua campanha à reeleição no 7 de setembro de 2022, um evento de Estado. Bom, hoje o presidente mostrou uma irritação muito grande com as entrevistas do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e disse que deve ser candidato da sigla para 2026, ou, abre aspas, palavras dele, vai jogar a toalha, caso fique inelegível. Bom, aí não tem jeito, caso ele fique inelegível, é sine qua não a situação, tem mesmo que jogar a toalha. E moradores de Rio das Ostras estão sem abastecimento de água há pelo menos duas semanas. A notícia vocês acompanham com Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas. Olá, moradores dos bairros Cidade Praiana e Cidade Beiramar reclamam que estão sem abastecimento de água há duas semanas. Um morador aqui da Travessa Alagoas procurou a nossa equipe nesta quarta-feira para relatar o problema. Ele afirma que antes o abastecimento de água era de quatro em quatro dias, conforme o sistema da Rio Mais. Mas agora ele relata que está sem água na torneira há duas semanas. Moradores informaram a nossa equipe que já solicitaram carro-pipa, mas até o momento também não foram atendidos. A nossa equipe fez contato com a Rio Mais Saneamento e aguarda um retorno da concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade de Rio das Ostras. E o distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, comemora seus 136 anos com festa neste sábado, dia 19. Reportagem que vocês acompanham com Dilma Beck. Um dos distritos mais procurados em Nova Friburgo, Lumiar comemora seus 135 anos nesta sexta-feira, dia 18. Mas a festa está marcada para o sábado, dia 19, para todo mundo poder curtir a programação festiva e gratuita. A terceira edição da festa de aniversário do 5º Distrito Friburguense começa às 15 horas. Para celebrar a data, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá uma programação especial no 5º Distrito. A abertura do evento acontecerá às 15 horas. Em seguida, no mesmo horário, o Grupo Os Mansureli se apresentará no coreto da Praça Central. Às 17 horas, será a vez de Diadeu Samba. Em seguida, às 19 horas, o trio Lumiar animará o público, e às 21 horas, B2 Regional encerrará os festejos. Localizado no coração da Serra Fluminense, o Distrito de Lumiar, pertencente à cidade de Nova Friburgo, tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos para aqueles que buscam tranquilidade, contato com a natureza e experiências autênticas. Com um cenário deslumbrante de montanhas, rios cristalinos e uma rica vegetação da Mata Atlântica, Lumiar oferece um refúgio natural a apenas 160 quilômetros da capital fluminense. E na cidade de Guapimirim, a informação é de que estão abertas matrículas para a Educação Infantil de 2025. Pais irresponsáveis podem realizar a matrícula para a Educação Infantil para o ano letivo de 2025 da Rede Escolar de Guapimirim. As inscrições acontecem de 14 a 31 de outubro e podem ser feitas de forma online através do site que aparece aí na sua tela ou de maneira presencial na unidade escolar de escolha dos pais. Bom aviso aí é para que você garanta a vaga do seu filho e ofereça uma educação de qualidade desde os primeiros anos. E o prefeito de Rio das Ostras quer fazer pente fino nas contas da última gestão municipal. Através do ofício 01 de 2024, o prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Baltazar, formalizou a indicação da equipe de transição de governo, equipe que foi constituída com o objetivo de obter um diagnóstico preciso dos principais problemas enfrentados pela administração pública e garantir uma transição transparente e eficiente. Rodrigo Amorim segue dando os detalhes. A indicação da equipe de transição de governo, que será chefiada pelo advogado Renato Vasconcelos, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O novo governo, que assume em janeiro de 2025, já enfrenta uma série de desafios complexos e urgentes. De acordo com levantamentos internos, a situação financeira do município é crítica, destacando-se o déficit previdenciário que ultrapassa 40 milhões de reais. Esse rombo na Previdência Municipal representa uma grave ameaça à sustentabilidade do sistema e pode impactar diretamente o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores. Outro problema identificado pela equipe de transição é a crise na gestão de saneamento básico, agravada pelas constantes reclamações da população sobre os serviços prestados pela Rio Mais Saneamento. As falhas recorrentes no fornecimento de água e no tratamento de esgoto têm gerado transtornos frequentes para os moradores, além de riscos à saúde pública. A empresa é alvo de críticas pela ineficiência e falta de manutenção adequada das redes de distribuição e coleta. Bom, na cidade já começa o ano de gestão de Carlos Baltazar com os seguintes problemas. Vamos lá, vamos pontuar. Tem impasses jurídicos, além das questões financeiras e de infraestrutura, a transição terá que lidar com entraves legais. O Ministério Público, recentemente, emitiu recomendações contra a prática de utilizar servidores comissionados para exercer funções de advocacia pública no município. A situação coloca em risco a legalidade de diversos atos administrativos, e pode resultar em sanções contra a atual gestão. As expectativas para o novo governo de Carlos Augusto e a sua equipe de uma transição planejam realizar uma análise profunda da situação orçamentária, identificando contratos e despesas que possam ser revisados e renegociados. A prioridade será restaurar o equilíbrio financeiro e rever a situação deficitária da Previdência e garantir a regularidade dos serviços essenciais para a população. Em entrevista à InterTV do Rio de Janeiro, Carlos Augusto anunciou iniciativas prioritárias para o novo governo. Vocês acompanham a matéria. E vamos trabalhar com muito afinco para que população e turistas possam ter, já nesse início de governo, a demonstração de que vamos fazer a diferença. Muitos desafios pela frente, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança. Saúde, educação, segurança e mobilidade urbana com certeza são prioridades nos primeiros 100 dias justamente pelo aumento da população que vai aumentar o fluxo de necessidades de melhor atendimento da Prefeitura para aqueles que estão nos visitando e para os que moram na cidade. Mas dedicação vai se assobrando para que nós possamos atender as expectativas e fazer com que Rio das Ostras volte a ser uma cidade turística e que as pessoas que nos visitarem tenham boas recordações e venham mais vezes. Falando em turismo, quais serão as estratégias para atrair mais empregos para a cidade? Justamente investir na parceria com o setor empresariado hoteleiro, da gastronomia e com a Turis Rio fazer com que nós possamos estar dentro do calendário turístico do Estado do Rio de Janeiro e os eventos que nós já temos uma potencialidade de sucesso em anos anteriores, vamos aprimorá-los. Então, tudo com muita união com comércio, empresariado e população. Prefeito, qual será a sua relação do seu governo com o governo estadual e também federal? Já quando recebi o telefonema do governador parabenizando pela votação, pela vitória, dentro de próximos 15 dias nós estaremos conversando com o governador sobre a duplicação, a concretização da duplicação Rio das Ostras, Macaé, sobre a inauguração da escola do governo do Estado aqui em nossa cidade, o mais rápido possível, para que moradores de todo aquele setor, da região de Marileia, Âncora, possam ter também uma escola justamente estadual funcionando naquela região e, acima de tudo, buscar parceria com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde do Estado para que nós possamos atender as demandas, principalmente das cirurgias eletivas, que estão com mais de duas mil pessoas na fila aguardando cirurgias. Diante a gestão que fora feita no município de Rio das Ostras, é claro que será preciso uma auditoria profunda para identificar as transações que foram feitas ali na prefeitura, que quase se tornou um balcão de negócios. E um homem foi preso por estupro no município de Cachoeiras de Macacu. A repórter Dilma Beck traz os detalhes. Policiais civis da 159ª DP Cachoeiras de Macacu prenderam na terça-feira, dia 15 de outubro, um homem por estupro. Ele foi localizado e capturado após levantamento de informações em uma unidade hospitalar do município de Cachoeiras de Macacu. O homem, que era foragido, deu entrada no hospital fornecendo informações conflitantes sobre sua identidade. Ele já havia sido investigado pelos policiais da 159ª DP em 2019. Quando os agentes ainda trabalhavam na Delegacia de Casimiro de Abreu. E vamos agora à previsão do tempo. Áreas de instabilidade continuam a se espalhar pelo sudeste do país. No Rio de Janeiro, a previsão é de pancadas de chuva. Já no norte fluminense, o predomínio será de tempo firme. Acompanhe. Agora, no sudeste, temos a atenção voltada para a região do Vale do Paraíba, para áreas da Serra da Mantiqueira, as cidades do sul de Minas, do centro e sul e interior do Rio de Janeiro. Apesar das aberturas de sol, a entrada de umidade volta a estimular nuvens carregadas. Região de Teresópolis, Nova Friburgo, Juiz de Fora e até mesmo a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, podem receber pancadas com força, com algumas trovoadas e ventos que podem chegar até 70 km por hora. A maior parte da quinta-feira vai ser ensolarada no Brasil. As máximas ainda vão seguir altas em grande parte do país. Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar a 25 graus, máxima de 31 em Cuiabá, 36 em Rio Branco, 28 em Palmas e calor de 27 graus em Salvador. Agora, nesses próximos dias, o que vai chamar a atenção é o alto volume de chuva sobre a maior parte do Brasil. Até a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, os maiores volumes devem ficar concentrados no Brasil Central. Já neste sábado e no domingo, a chuva aumenta entre Rio e o estado de São Paulo, com potencial até mesmo de transtornos nas duas capitais. Teremos dois dias com chuva frequente e persistente, com indicativo para volumes que até passem dos 50 milímetros. Estava aí em questionamento se haveria horário de verão ou não. O que aconteceu foi que o país resolveu não adotar o horário de verão neste ano. O governo federal descartou a possibilidade de instituir o horário de verão neste ano. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, dia 16, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, horas após se reunir com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. Vamos agora falar de esportes. Fla-flu no Maraca é desafio para os dois times. Vamos começar pelo jogo de ontem, onde o Vasco sofreu defensivamente e é atropelado pelo São Paulo fora de casa. O Vasco voltou a campo após a data FIFA nesta quarta-feira, dia 16, e foi presa fácil para o São Paulo no brinco de ouro da Princesa em Campinas, pela trigésima rodada do Brasileirão. Mesmo com o time completo e com os titulares, o time do comando de Rafael Paiva acumulou erros decisivos e perdeu por 3 a 0. Chegando a cinco rodadas sem vencer, Lucianos e Luca Moura marcaram para o Tricolor. Luciano com um gol e Lucas Moura com dois marcaram para o Tricolor Paulista, que mandou o jogo no interior devido à troca do gramado no Burumbis. E tem jogo de grandes no Maracanã. Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, dia 17, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h, horário de Brasília. O Flamengo segue brigando pelo G4 e quer se manter entre os quatro primeiros colocados na tabela de classificação e busca vencer o primeiro clássico sob o comando de Felipe Luiz. Do outro lado, o Fluminense quer se distanciar da zona de rebaixamento. E Mano Menezes também pensa em vencer o seu primeiro clássico depois de perder para o Vasco e Botafogo desde que chegou ao clube. Então vamos aí, torcida flamenguista toda reunida para esse partidão que a gente acompanha hoje. E uma última notícia que chega aqui na nossa redação é que o prefeito de Caxias sucessor e eleito são denunciados à justiça por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral. O advogado Edson Lorival dos Santos ajuizou uma ação judicial eleitoral por abuso de poder econômico contra o prefeito de Duque de Caxias Wilson Reis e o seu sucessor eleito no dia 6 de outubro Netinho Reis a notícia você pode conferir na íntegra no blog do jornalista Eliseu Pires e assim nós vamos terminando mais uma edição do plantão de notícias agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais e do canal 57 da Sumicite nós agradecemos a sua audiência agradecemos também a nossa equipe pelo trabalho desenvolvido no nosso telejornalismo e nos despedimos até a próxima edição muito obrigado e até lá Música 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 para você lata para ele caça para você pneu usado para ele academia para você garrafa para ele maternidade o que o que para você é lixo para um mosquito da dengue é um luxo deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti Olá pessoal estou aqui para anunciar mais uma grande inovação do nosso governo Oi Vinícius deixa eu falar claro fique à vontade Olá eu sou o Garrinchinha seu servidor público virtual inteligente estou aqui para ajudar você a emitir seus documentos com segurança e facilidade é isso mesmo agora com o Garrinchinha o seu servidor público virtual ficou muito mais simples e mais fácil emitir o seu alvará certidões IPTU requerimentos entre outros documentos até fazer parcelamentos isso mesmo Vinícius basta adicionar o meu número no WhatsApp anota aí pessoal 21 971513569 Garrinchinha você também está presente no nosso site não é isso mesmo? correto Vinícius basta digitar magé.rj.gov.br e acessar o chat que dou aquela ajudinha para agilizar os seus documentos pessoal o Garrinchinha é tão inteligente que basta mandar uma mensagem de voz e ele entende a sua solicitação obrigado Vinícius consigo também identificar o seu pedido com uma foto do documento do ano anterior essa eu não sabia hein Garrinchinha inclusive você que é servidor municipal pode solicitar contra-cheques informes de rendimento e outros serviços muito bem Garrinchinha estamos sempre apostos para trazer novas tecnologias a fim de facilitar a vida da população magiência eu espero que os servidores os cidadãos e os investidores façam bom uso de mais essa ferramenta que a Secretaria de Governo desenvolveu com muito cuidado e que espera que seja de grande valia para todos vocês um forte abraço é isso aí governando com amor e a todo vapor a vida é pra quem sabe viver procure aprender percebeu que Magé está bem iluminada né está de noite e parece que está de dia só aqui no parque linear do canal já foram instalados mais de 30 lâmpadas de LED mas não é só isso não vem comigo que eu te explico a iluminação ficou boa dá pra jogar um fute de mesa jogar uma rota fazer uma caminhada melhorou o gostinho aqui na comunidade do canal estou gostando bastante está bem parecido como se fosse o dia a qualidade está bem legal recomendo a todos que venham para conhecer para o prestígio aqui em Magé já foram mais de 1.200 pontos de LEDs espalhados por todo o município é mais segurança economia e sustentabilidade para o povo ajuda as crianças os comerciantes e todos os moradores Magé nossa cidade nossa casa bom dia bom dia senhor tudo bem o senhor sabe o motivo da abordagem estava no celular isso vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real tudo bem o senhor aceita ele estava mexendo no celular dele mandando mensagem para alguém que ele estava esperando só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele então ele jogou para o lado e me pegou de frente bom dia senhores a senhora sabe porque está sendo abordada desculpa estava falando com a minha filha pois é a senhora estava no celular foi flagrada utilizando o celular e eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui tudo bem eu amava dança eu era dançarino nós estávamos preparando para ir para o carnaval para a correntina a Celândia Centro ali próximo ao hospital esse rapaz no Gol Prata eu na moto e eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno foi quando ele bateu no meu joelho o pedaço do carro dele entrou na minha perna a imprudência tirou a minha vida tirou o meu modo de viver foi muito forte e meu filho chegou a falecer na mesma hora porque deu um efeito chicote dele é questão de um milésimo de segundo olha a situação de você ouvir isso você nunca será o mesmo nunca consciência porque às vezes você está destruindo a família quando envolve outras pessoas não envolve só a pessoa envolve todo o ciclo dela isso é uma conscientização um vídeo para que você evite fazer isso perceber que você tem criança entendeu e isso qualquer um está sujeito a acontecer ainda mais as pessoas mais jovens tem o costume de usar bastante celular tecnologia vamos fazer o melhor daqui para frente não utilizar o celular ela que é nova ainda não está dirigindo contamos com o senhor tá bom? vem pra Terê descubra os encantos que Teresópolis reserva para você não importa a estação do ano Terê está sempre pronta para você Estação Família Estação Chocolate Estação Aventura A capital nacional do montanhismo Estação Inverno Estação Inverno Estação Cerveja Rota Cervejeira na capital nacional do Lúpulo Teresópolis Terra de Luz Vem pra Terê Prefeitura de Teresópolis Teresópolis Música